Fala galera, meu nome é Luiz Eduardo, eu sou desenvolvedor aqui na ZUP, uma empresa que está revolucionando o mercado de tecnologia com seus projetos open source. Nesse vídeo vamos falar sobre o Beagle e eu vou mostrar na prática como você pode contribuir com a documentação do Beagle. Primeiramente eu abri aqui a documentação do Beagle em docs.usebeagle.io E aqui na nossa documentação, no menu da esquerda, temos a parte de contribua, onde a gente tem a página Beagle docs, onde vai te dar uma introdução da ferramenta que utilizamos, os requisitos que você precisa ter e como você pode documentar. Então, para quem não conhece, utilizamos a ferramenta Hugo, onde permite você criar sites estáticos através de arquivos markdown. Para você contribuir, você vai ter que cumprir alguns requisitos que estão aqui. Aqui abaixo tem como você pode contribuir com a documentação. E abaixo temos Hugo Chartcode. A Chartcode, ela veio para criar novos elementos visuais para você utilizar nas páginas da documentação. Hoje, o markdown, ele não tem todos os recursos para você colocar ali na documentação. Então, através dessa Chartcode, vai te dar mais alguns recursos para você utilizar ali na página. No caso, referenciar links, colocar alerts, colocar imagem, embedar vídeos, entre outros, certo? Então, vou voltar aqui para a visão geral da docs. E agora eu vou falar um pouquinho de como você pode contribuir. Existe duas maneiras de você contribuir com a doc. A primeira é aqui no canto superior direito, onde temos um menuzinho aqui. Então, através desse menu, permite você editar essa página, permite você criar essa página e permite você criar uma issue. Para dar feedbacks de uma página, melhoria, corrigir algum erro que você achou na doc. Você permite você criar uma issue para o nosso time fazer essa tarefa, entre outros. Então, essa é a primeira maneira de você contribuir com a doc. E hoje, existe outra maneira também de você contribuir, que é por e-mail do repositório do Beagle. Então, aqui no GitHub eu abri BeagleDocs, é onde ficou o repositório do Beagle. E aqui permite você fazer um fork do repositório clonando, para você abrir local em qualquer editor de texto da sua preferência. Hoje, existe essas duas maneiras, só que temos alguns pontos. Se você ver no menu superior, temos a opção de mudar a versão do Beagle. Hoje, temos a versão 1.5, 1.6 e 1.7. E como isso funciona? Se você está utilizando no seu projeto a versão 1.5, você vai abrir a documentação na 1.5, para ver os recursos da 1.5. Se você está utilizando no seu projeto 1.6, você vai abrir a documentação na 1.6 e assim por diante. Só que essa primeira opção do menu, você vai conseguir mudar os conteúdos só da última versão do Beagle, que no caso é a 1.7. E como que eu faço para contribuir na versão 1.5 ou 1.6, que são versões anteriores? Você vai conseguir fazer por meio do fork. Então, você vai clonar o repositório na sua máquina e vai abrir em qualquer editor de texto. No caso aqui, eu vou mostrar mais para frente, abrindo no Visual Studio. Só que antes, eu vou falar mais um ponto importante. Então, vamos supor que eu vou contribuir na documentação para a versão 1.5. Para mim, fazer a alteração no 1.5, eu preciso ir na brand Release 1.5. Então, eu preciso ir nela e criar uma brand a partir dela, para criar um pull request para essa brand. Isso para todas as versões do Beagle. Então, se eu quero contribuir para a versão 1.6, eu também preciso entrar na brand V1.6 e criar uma nova brand, fazer a alteração e abrir um pull request para a brand 1.6. Tem que deixar isso bem explícito. Para na hora que você contribuir, você contribuir da maneira correta. Eu vou abrir aqui o meu editor de texto, o Visual Studio. E aqui, eu vou abrir a documentação. No caso, eu já tinha clonado o repositório. Então, eu já tenho ele local aqui na minha máquina. Eu vou abrir aqui um novo projeto, Open Folder. E vou selecionar a pasta da documentação. Vou abrir ela aqui. E o Visual Studio vai abrir o projeto para mim. Aqui, ao abrir o projeto, eu tenho essa pastinha Content. Então, é nessa pasta que tem todo o conteúdo da Doc. Seja ele português, que é a pastinha PT. Então, se eu quero editar um conteúdo em português, eu vou editar por essa pasta. Então, eu vou abrir PT e eu quero editar a pastinha de Overview, que é aquela que a gente estava vendo. Então, aqui, trai ela. E caso eu queira editar uma página em inglês, eu vou abrir a pastinha em. E vou abrir o arquivo MD que eu quero editar. Ou criar novo, certo? Então, essa é a maneira de como você pode contribuir com a Doc. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima.